Vou te pegar, te agarrar, te consumir, quero jamais te possuir, eu vou me jogar Agora, falando da base casal da dama, o que vai acontecer? Diferente do cavaleiro que ele vai avançar com a perna esquerda, a dama vai recuar com a perna direita Então a gente vai deixar a nossa perna direita livre e a gente vai pisar para trás com ela Sempre transferindo peso, então vou pisar, um, transferindo meu peso para trás Dois, eu piso meu pé esquerdo Três, eu vou virar meu corpo para o lado esquerdo e transfiro meu peso E o quatro, eu subo meu pezinho, encostando ele no joelho, fazendo a minha quarta marcação Observe que meu pé está em ponta, apontando para baixo O meu pé, ele não pode estar para frente, flex, e nem para trás Porque o movimento acaba ficando sem definição, sem desenho Então eu encosto no meu joelho e subo meu pé, deixando a pontinha dele escondida Para que ela não apareça quando eu olho o movimento Voltando na movimentação, então eu vou fazer a perna direita marcando Piso para trás, um, volto meu peso para a perna esquerda Dois, viro meu corpo para o lado esquerdo, piso meu pé direito Três, e subo meu quadro com o passé, finalizando meu movimento A perna que está no passé, com o pezinho no joelho Eu piso no chão, cinco Transfiro o peso, seis Piso novamente a perna esquerda, sete E finalizo o movimento com o oito Perna direita marcando, a gente vai começar com o movimento da base lateral Na caminhada da dama, nada muda Então eu ando, um, ando, dois, piso, três, e fecho o quatro Volto o movimento, um, dois, três, e quatro Direita marcando, começa novamente o movimento Transfiro para trás, um, voltei, dois De lado, três, subi um, quatro Volto, cinco, seis, sete, oito Caminho lateral, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem um detalhe muito importante na base da dama Que vocês podem utilizar quando você pisar o seu um para trás Observe que eu levo o movimento do quadril Então eu piso para o movimento não ficar reto Eu levo o meu quadril Ampliando esse movimento Devando o quadril para trás Então como que ele fica o movimento? Um, dois, três E aqui eu subo no passé O mesmo acontece no final da base Quando eu já estou no passé Fazendo o movimento E aqui eu começo o meu movimento como se fosse um rebolado Para não ficar num movimento só de pisa, pisa, pisa Como se fosse um robozinho A gente acaba utilizando o movimento do charme Então eu faço rebola, rebola, rebola e marco Três rebolados partindo para o lado esquerdo Que é o lado que eu começo Então esquerda, direita, esquerda e marco E aqui sim eu faço a minha caminhada lateral Da base lateral E eu volto repornando o movimento Um, dois, três Finalizando aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Obrigado.